Novembro, você confere agora as principais notícias de hoje no nosso estado, vamos juntos. Hoje foi o segundo dia de audiência do caso Bacher no Fórum Lafayette aqui em Belo Horizonte. Dos 10 réus do processo foram ouvidos mais três. Eles respondem por lesão corporal, homicídio e tentativa de homicídio culposo por causa da contaminação por dietileno glicol encontrado na cerveja Belo Horizontina. A audiência durou menos de duas horas. Hoje foram ouvidos três ex-funcionários da cervejaria. O primeiro a depor foi Ramon Ramos de Almeida, estudante de engenharia química que começou a trabalhar na Bacher em 2020 como estagiário. E depois passou a fazer parte da equipe responsável pelo controle de qualidade. O segundo a depor foi o mestre cervejeiro Christian Freire Brant. E o terceiro, Adenilson Rezende de Freitas, supervisor de produção. A assessoria de comunicação do Fórum Lafayette não informou o teor dos depoimentos. Na porta do fórum, a esposa de uma das vítimas fez um protesto pedindo por justiça. Muito emocionada, a empresária Eliana Alves decidiu não acompanhar a audiência. Ela relatou que até hoje aguarda indenização da Bacher. Eram professores de como fazer cerveja. Não eram esses filhinhos de papai que estão aparecendo inocentes e colocando a culpa nos outros funcionários. Nos outros funcionários. Por quê? Porque os outros funcionários, eles são mandados por quem? Porque na hora que o dinheiro estava entrando, eram eles. Agora, na hora de responsabilizar, é quem? O marido da Eliana foi uma das dez pessoas que morreram. E outras dezenove tiveram lesões e sequelas após consumir a cerveja Belo Horizontina, fabricada pela cervejaria Bacher, no final de 2019. Conforme a apuração da Polícia Civil, as vítimas foram intoxicadas com dietilenoglicol, usados na refrigeração de tanques. A substância teria circulado em dutos no entorno do reservatório da bebida. Um dos réus que seria interrogado hoje foi transferido para amanhã, quando outras quatro pessoas também serão ouvidas.